Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui reunidos mais uma vez aqui numa sessão do PSDD, começando agora. Nós vamos falar sobre LoRaWAN, que é uma rede, um protocolo de rede, que permite transmissão de dados a uma taxa de frequência bem baixa, na faixa de megahertz, com um alcance bem legal e com consumo bem baixo de energia. E é aplicado em várias situações no nosso dia a dia, de rede de sensores, várias utilizações. E nós vamos ter como apresentação o professor Eduardo Kinder e o nosso aluno, que está fazendo o projeto, junto, o Guilherme Paz. Então, sejam bem-vindos. A palestra está na mão de vocês. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer essa oportunidade, o convite do professor Riso para fazer essa apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo LoRaWAN e algumas tecnologias que nós estamos utilizando lá no nosso laboratório para implementar a infraestrutura necessária para operar sobre esse protocolo. E essa apresentação eu vou compartilhar com o Guilherme, né? Então, mais um pouquinho adiante, ele vai falar com vocês sobre o trabalho que ele tem realizado, né? Com base também no uso do protocolo, que faz parte aí do projeto final dele, né? Que ele está realizando junto com a gente lá no laboratório. Então, antes de efetivamente entrar, né? No detalhamento da tecnologia, interessante a gente dar uma olhada, né? No contexto em que a tecnologia, ela é utilizada, né? Então, o LoRaWAN, ele foi criado, pensado para ser utilizado no contexto de internet das coisas. Então, a ideia da internet das coisas é que a gente tem aí uma rede com diversos objetos físicos, né? Que são as coisas, né? Ou things do inglês, por isso, né? O termo cunhado a esse internet das coisas. E esses componentes, eles têm que ter capacidade, né? Para coletar e compartilhar dados, né? E transmitir dados através de uma rede, né? Então, para que isso seja possível, eles precisam ter aí alguns componentes embarcados, né? Então, tem que ter uma parte eletrônica, tem que ter software, né? Tem que ter internet das coisas, né? Nem sempre a internet em si, né? Ela é utilizada aí como um meio para compartilhamento desses dados, né? Então, a gente pode fazer o compartilhamento a partir de uma rede local, por exemplo, né? Mas claro que quando a gente inclui a internet, né? No contexto da nossa infraestrutura, isso fica muito mais interessante, né? Porque a gente aí quebra diversas barreiras coisas físicas, né? E possibilita aí o acesso a recursos mais interessantes, tá? Então, como eu disse, né? Nesse contexto de IoT, né? Ou internet das coisas, uma coisa, né? É um componente que tem um identificador único, né? Então, isso é importante, a gente precisa saber quem é quem, né? Dentro desse contexto da rede, ele tem que ter um sistema embarcado, né? Que possibilite aí essa interação, né? Através da rede, e essa capacidade para transmitir, né? Receber e enviar dados através dessa rede, tá? Então, a gente não vai entrar muito no detalhamento, né? Do que que é outros elementos aí desse tipo de rede, mas é interessante a gente falar, né? De algumas características, né? Que são interessantes desse contexto de IoT, né? Então, lógico, né? Eficiência é um dos objetivos, né? Quando a gente está utilizando esse tipo de infraestrutura, né? Então, tomação de tarefas, otimizar processos, né? Que são feitos de forma manual, de forma ineficiente, sem o apoio desse tipo de tecnologia, né? E, basicamente, reduzir custo operacional, né? Então, esses aí, essas características são interessantes, né? São buscadas quando a gente utiliza esse tipo de abordagem, né? Claro. A conveniência também é importante, né? Então, a gente sempre quer maior praticidade, né? Principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de um texto de casa inteligente, né? No smart house, a gente quer o conforto, né? A comodidade de utilizar dispositivos, né? Dentro desse contexto, compartilhar dados, informações entre esses dispositivos, para que a gente possa, né? Enfim, executar nossas atividades cotidianas, né? Desfrutar de algum tipo de lazer, né? Vendo filmes, escutando som e assim em diante, tá? No contexto de organizações, né? Também é importante para tomada de decisão, tá? Então, coletar dados em tempo real, permitir uma infraestrutura, né? Uma análise, ter uma infraestrutura, né? Que permita uma análise centralizada desses dados, né? Para gerar informações valiosas, para embasar a tomada de decisão, também é extremamente interessante aí dentro do contexto organizacional, né? E, no geral, né? A gente pode abordar aí de uma perspectiva de sociedade, né? É uma melhora na qualidade de vida, né? Então, se a gente tem soluções voltadas para a saúde, né? Então, hoje nós temos aí diversos dispositivos, né? Relacionados ao monitoramento, né? De batimentos cardíacos, oxigenação de sangue, né? E diversas outras características. No contexto também de cidades inteligentes, né? Podemos aí oferecer suporte a diversos serviços, né? Que são essenciais no contexto urbano, parte de transporte, e etc. Então, nós temos aí diversos aspectos, né? Que podem ser, né? Utilizar desse tipo de abordagem para promover uma melhor qualidade de vida, né? E, lógico, né? A gente está falando de diversos contextos aí, distintos, e isso já deixa claro para a gente que cada um desses contextos, né? E cada um desses contextos vai exigir, né? Um certo tipo e conjunto, né? De tecnologias distinto. Então, aqui eu só peguei dois, né? Para a gente fazer um... discutir um pouco, né? Dessa distinção, fazer uma... entender, né? O porquê dessa distinção. Então, no caso de uma casa inteligente, né? Aqui eu só peguei uma figura, né? Botei ali a fonte, mas não é essencialmente o sistema em si que... Que me interessa, né? Mas para apresentar para vocês a ideia, né? Do que seria uma casa inteligente. Então, ali nós temos, por exemplo, um circuito interno de TV, né? Nós temos um... Um media play, né? Ou seja, permitir aí a visualização de vídeos em diversos dispositivos, né? Compartilhamento de áudio e etc. Então, é lógico, né? Que dentro desse contexto de casa inteligente, Por exemplo, né? Nós não estamos preocupados, ou nossa preocupação não é grande em relação à distância, né? Ao alcance da rede que nós vamos utilizar. Nós todos já temos aí dispositivos, né? Inteligentes nas nossas residências. Principalmente televisão, né? Hoje todas as televisões já oferecem algum tipo de conectividade. E o mais comum é que elas ofereçam aí a conectividade via Wi-Fi, certo? A gente sabe que o Wi-Fi não tem um alcance tão longo assim, mas dentro de um contexto de uma residência, né? É o suficiente, certo? E uma característica importante também é que a gente precisa de uma alta taxa de transmissão de dados, né? Então, se eu quero fazer um monitoramento, né? De um circuito interno de TV, Ou utilizar aí recurso de um media player, né? Para fazer streaming de vídeo ou de áudio, Então, é lógico que a gente precisa aí de uma taxa grande, né? De transferência, certo? Já no nosso lado direito ali, né? Do slide, nós temos um contexto de agricultura inteligente, certo? Então, ali, novamente, né? Só uma figura ilustrativa. Nós podemos aí ter, né? Sensores em diversas partes, né? Dentro desse contexto de uma fazenda, monitorando, né? Aí, alguns elementos, né? Alguns dados, como, por exemplo, temperatura, umidade, a condição do solo, né? A luminosidade, certo? Então, nós podemos aí monitorar todos esses dados justamente para tomada de decisão, né? Então, ali no meio, nós vemos um sistema de irrigação. Então, por exemplo, eu posso detectar, né? Que o solo não está bem úmido e acionar um sistema de irrigação, certo? E aí, esse contexto muda totalmente, né? As nossas necessidades, certo? Então, agora, talvez uma rede Wi-Fi não seja tão interessante, né? Porque a gente precisa ter um alcance bem maior em termos de rede, né? As fazendas são muito maiores do que uma residência padrão, certo? Então, a gente precisa de um alcance maior. E, nesse caso, a nossa necessidade talvez não seja tão grande em relação à taxa de transferência, né? Porque um sensor que envia uma temperatura, né? Que envia uma, enfim, uma condição de umidade do solo ou uma luminosidade, esses são dados simples, né? Básicos. Então, a gente não precisa aí de uma taxa muito grande de transferência, como no caso aí de áudio e vídeo, né? Que seria no contexto de uma casa inteligente. Então, só para dar uma dimensão para vocês de que seria em termos de necessidades, né? A variação em termos de necessidade do nosso contexto aí de IoT, certo? E aí, nesse contexto, né? Entra o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, o LoRaWAN, certo? Ele está mais voltado aí para as necessidades, por exemplo, do contexto da agricultura inteligente, né? Então, como o professor Rios falou, a ideia desse protocolo é ter um alcance maior, né? Com economia de energia, certo? Nos seus dispositivos. E, em razão disso, a gente abre mão da taxa de transferência, certo? E, lógico, né? Esse tipo de... Seja na casa inteligente ou na agricultura inteligente, esse tipo de infraestrutura, ela representa, né? Apresenta aí alguns desafios para a gente, tá? Dentre esses desafios, né? Os principais são segurança, lógico, né? Então, se a gente está transmitindo dados através de redes, em sua grande maioria, sem fio, né? Que é o caso do Wi-Fi, o caso do LoRa, né? E da maioria das situações, né? Certo? A IoT com fio não é algo comum de ser observado, né? Então, nesse caso, a proteção dos dados, né? A questão de privacidade, né? O acesso indevido a esses dados, a mitigação de ameaças, né? De questões de vulnerabilidade e segurança, são importantes, tá? Outra questão importante é a interoperabilidade, né? Então, é comum que você utilize diversos tipos de tecnologia, né? Como a gente vai ver aqui um exemplo do nosso contexto, né? E que seja necessário esse uso, né? Justamente pela essa diversidade de necessidades aí que nós temos dentro do contexto de uma rede IoT, né? Então, é importante que a gente sempre utilize padrões, né? Para permitir essa interoperabilidade entre essas tecnologias, né? A escalabilidade também é importante, né? Então, é comum, né? É normal que uma aplicação dessa envolva diversos sensores, né? No caso da agricultura inteligente, ou diversos dispositivos, no caso inteligente, e é muito provável que a quantidade desses dispositivos, né? E desses sensores, ela aumente com o tempo, né? Certo? Então, é importante que a gente tenha aí uma possibilidade de gerenciar uma quantidade bem grande de dispositivos, né? Tem também os aspectos de sustentabilidade e éticos, né? Então, a ética também relacionada à privacidade, como é que esses dados vão ser utilizados, né? A responsabilidade sobre o uso desses dados. Também tem uma série de regulamentações, né? Relacionada ao uso de dados atualmente. E a questão de sustentabilidade, que trata aí do uso, né? Dos recursos naturais, né? E redução aí de impacto no meio ambiente. Então, esses são desafios que a gente precisa enfrentar aí quando a gente está pensando em uma infraestrutura IoT. E no nosso caso, né? Nós utilizamos uma infraestrutura baseada em uma série de tecnologias, né? Todas elas são, tem alguma... Nem todas são open source, na grande maioria é, mas a TTN, né? Que é aquele... A The Things Network. Ela tem... Ela não é exatamente open source, mas ela é aberta no sentido de estar disponível para todos, né? Mas nós não temos acesso ao código dela. Mas fora isso, todas as tecnologias que a gente vai explorar aqui, elas são open source, né? O LoRa, que é a camada física, né? Então, efetivamente, como o sinal é enviado, né? E como ele sai de um lugar e chega no outro, como acontece a demodulação desse sinal. O LoRaWAN, que é o nosso objetivo aqui, em termos de explicação, é um protocolo baseado no LoRa, certo? Então, é o que utiliza essa camada física que proporciona uma série de serviços, né? Com base nessa camada física. Temos outro protocolo também, que é o MQTT. E é um protocolo mais específico, né? Baseado na publicação e consumo de serviços. Então, é usado também bastante nesse contexto. E temos aí a TTN, né? E o Chiffre Stark, que são plataformas aí que permitem o recebimento de dados a partir de uma rede LoRaWAN e a integração com diversos outros componentes. E ali no cantinho, nós temos o InfluxDB, né? Que é um banco de dados aí voltado para uma análise mais estatística, né? Em representação desses dados aí que o Guilherme vai apresentar para vocês na segunda parte da nossa apresentação. Então, falando um pouquinho sobre o LoRa, né? Sem entrar muito nos detalhes técnicos aí de como é que funciona. O professor Riso já antecipou algumas características, né? Que são interessantes. Questão do alcance longo, né? Certo? Então, um dos principais focos aí no desenvolvimento desse tipo de tecnologia foi justamente buscar, né? Esse alcance maior, certo? Então, a gente está trabalhando aí na escala de quilômetros, né? Com uma tecnologia LoRa, certo? Vocês vão ver lá os resultados que o Guilherme conseguiu, né? Medindo aí o alcance do uso de LoRa, né? Enfim, do protocolo LoRaWAN, mas sobre o LoRa. Temos a questão do consumo baixo de energia, né? Então, é interessante como a gente vai utilizar sensores, né? Esses sensores podem estar distantes de uma rede de energia, né? É interessante que a gente possa operar esses sensores a partir de bateria, né? Então, a maioria dos sensores aí baseado nessa tecnologia tem baterias simples que duram aí alguns anos, né? Tem alta sensibilidade de recepção, certo? Então, sofre pouca interferência, né? De obstáculos no meio do caminho. Esse também é um aspecto interessante, principalmente em centros urbanos, né? A comunicação, ela é bidirecional, né? Então, a partir lá dos sensores, eu posso enviar, né? Dados que são coletados, mas eu também posso receber esses dados e tomar alguma decisão a nível de sensor, né? De censureamento. E, no geral, é uma tecnologia de baixo custo, né? Então, é que era uma infraestrutura menor para ser implementada, né? Por exemplo, uma quantidade menor de antenas. Os dispositivos também tendem a ser mais baratos, né? Porque é uma tecnologia aberta, né? Existe uma organização sem fins lucrativos que mantém, né? A LoRa Alliance, o padrão, mas a tecnologia é aberta, certo? Então, por exemplo, a LoRa Alliance, ela garante, né? Através de um certificado que determinados componentes seguem esse padrão. Mas vocês vão encontrar no mercado aí diversos outros componentes, né? Que implementam esse tipo de tecnologia, mas que não foram certificados aí, né? Pela LoRa Alliance, certo? E aqui só uma comparação simples, né? Do LoRa com outras tecnologias que são, de certa forma, similares. Então, o LoRa One, ela é um protocolo para redes LPWAN, né? Então, redes de longa distância. E esse é o mesmo caso ali do Sigfox e do Ingenu, né? Aquelas duas primeiras ali. De certa forma, a LTE, a LTE, a LTE, a IoT ali também do lado, né? A celular que a gente conhece, né? Então, ali está só fazendo uma comparação, né? Mas como vocês vão perceber ali, a principal característica, né? Do LoRa aí que diferencia ela dos outros é a questão da mobilidade, né? Baixo custo e baixo consumo de energia, né? Então, a questão da mobilidade, né? No LoRa a gente vai ver daqui a pouco a arquitetura, né? Mas ele tem uma infraestrutura baseada, né? Tem endpoints lá, que a gente pode caracterizar como sensores, né? Já que é uma rede que transmite poucos dados, a gente não vai colocar uma câmera na ponta dela, né? Então, são sensores e eles transmitem dados para os... Eles transmitem dados, né? Para os gators, né? Que são os concentradores aí, né? E a LoRa, a infraestrutura, ela é pensada de uma forma que esse sensor, ele não está associado a um único gator, né? Ele se comunica com vários gators, Então, você pode transitar aí em uma rede passando de um gate para o outro sem se preocupar que os dados vão continuar chegando lá no seu servidor de rede, certo? Então, só uma comparação aí simples, né? Com essas outras tecnologias. E aí sim, né? Características efetivamente aí do LoRa. Então, protocolo que opera, né? Sobre aquela camada física LoRa, né? Aqui embaixo, vocês vão ver uma figurinha que representa essa infraestrutura, né? Eu vou detalhar um pouquinho mais ela depois. E ele tem basicamente, né? Ele define basicamente aí duas camadas, né? A camada de servidor de rede e a camada de aplicação, certo? Então, essas duas camadas aí servem para complementar, né? Essa infraestrutura que é baseada naquelas características do LoRa, certo? Então, o protocolo, né? Apesar, claro, da camada física ela também ser importante, né? Naqueles aspectos que nós mencionamos, né? De consumo de energia, da capacidade, qualidade, segurança, né? Mas o protocolo também precisa proporcionar essas características. Então, o LoRa, ele também faz isso, né? Ele também permite que o consumo se mantenha abaixo de energia, né? Então, ele faz um tratamento mais específico em termos de repetição de envio de dados, né? Ele também amplia a capacidade da rede, né? Então, a gente pode usar milhares de dispositivos aí numa rede LoRa, LoRaWAN, né? Claro, a gente precisa ter a infraestrutura necessária para isso. Também está relacionada à qualidade de serviço, né? Se os dados chegam, como os dados são perdidos, né? A taxa de transferência. Segurança também, certo? Então, LoRaWAN permite que a gente tenha uma criptografia de dados já a partir, né? Dos nós, a tela... E eles são só descriptografados, né? Num servidor lá de rede, certo? Então, isso garante, né? Que mesmo que vários gateways recebam aquela informação, apenas o servidor de rede que tem autorização para acessar aquela informação, ele faça esse acesso. Então, com isso, a gente tem aí uma grande variedade, né? E variabilidade de aplicações que podem ser exploradas dentro desse contexto. Então, no geral, a arquitetura LoRa, LoRaWAN, é essa, né? Que a gente já mencionou aí em algumas características, né? Então, lá na pontinha, né? Marcado ali com o número um, nós temos os end nodes, ou os sensores, né? Como eu estou mencionando para vocês. A gente pode caracterizar dessa forma, né? Que é o mais comum de ser utilizado. Eles se comunicam com o gateway, certo? Que é um concentrador de dados. E ali vocês podem ver, né? Sensores conectados a vários gateway, não há uma limitação, né? Então, o sensor transmite para todos os gateway que estão ao seu alcance, né? Que podem identificar aí o sinal que é enviado por esses sensores, certo? E ali, no 3, nós temos um servidor de rede. Então, basicamente, quando eu quero adicionar um dispositivo, né? Na minha rede LoRaWAN, eu vou lá no meu servidor de rede, né? Tenho que ter um gateway associado a esse servidor de rede, um ou mais gateways, né? Associados a esse servidor de rede. E o próprio servidor de rede é que faz o gerenciamento dos dispositivos, né? Da ponta, né? Ou seja, os sensores. Então, eu vou lá no meu servidor de rede e digo quais os sensores que eu tenho, né? na minha rede LoRaWAN que ele precisa obter os dados, certo? Então, para fazer isso, eu preciso informar alguns códigos que podem ser gerados ou eles já vêm prontos, né? Já são informados no sensor quando a gente compra, né? E ele só consegue fazer, né? Essa... Descriptografar, né? Esses dados a partir desses códigos que são utilizados aí para cadastrar esse sensor, né? Lá na nossa... no nosso servidor de rede. E ali no 4 são os servidores de aplicação, né? Ou seja, nós podemos ter aí várias aplicações consumindo, né? Esses dados que são concentrados aí que são obtidos pelo servidor de rede, certo? Que já são... Já estão descriptografados, né? Demodulados. É o dado em si, né? É o payload enviado pelos sensores. Bom, um protocolo muito importante aí no nosso contexto de LoRaWAN e de internet das coisas, né? Mas é utilizado também amplamente aí, né? Bem intensamente nas infraestruturas LoRa é o MQTT, né? Então, a ideia do MQTT é simples, né? Ele é um protocolo de publicação e assinatura, né? Então, eu posso me cadastrar num broker MQTT ou num server e dizer que eu publico um tipo de dado, né? Então, com esse viés, né? A minha perspectiva é de publisher, né? Ou seja, eu estou publicando, estou enviando um dado para aquele servidor, né? E posso me cadastrar também como um cliente, né? Um consumidor daqueles dados. Então, eu posso informar o tópico que me interessa e a partir dessa informação eu recebo, né? Os dados relacionados àquele tópico que foram enviados por publisher, né? E o interessante do MQTT é que ele tem uma... um gerenciamento, né? De qualidade de serviço bem amplo, né? Então, ele permite aí que a gente tenha lá desde um sistema sem muita garantia, né? Que é o que a gente chama ali de QoS0, né? Onde a entrega do dado não é garantida lá na ponta. E a visão lá do QoS1 ou QoS2, né? No 2, a entrega é garantida exatamente uma vez e no 1, pelo menos uma vez eu garanto que aquele dado vai ser recebido, certo? Então, aqui tem uma figurinha que eu acho que representa melhor, né? Essa ideia. Tenho lá, né? Sensores que são publicadores, né? De dados ali no meu MQTT Broker que seria a ideia do meu servidor e posso ter, né? Lá do outro lado consumidores e também, né? Publicadores aí, né? Publishers de dados, certo? Então, ali, por exemplo eu tenho um sensor que publica temperatura e lá do outro lado eu tenho um sensor que se inscreveu, né? No tópico temperatura, certo? Então, ele vai receber sempre uma atualização lá quando novas temperaturas forem publicadas ali no Broker, certo? Então, esse protocolo também, né? Segue lá as características que nós... Que são desejadas, né? E que são já implementadas no Loroã, né? Baixo consumo de largura de banda e baixo consumo de energia é um protocolo que permite aí um certo nível de confiabilidade, né? Principalmente naqueles que é OS, né? Um e dois Também permite uma escalabilidade, né? Bem grande, né? Então, eu posso incluir aí publishers e publicadores e consumidores, né? Milhares deles, sem problema e permite flexibilidade, né? Tanto que é implementado em diversas plataformas, inclusive, né? Dentro aí do Ponte de Loroã enfim, várias linguagens também A TTN, né? Ou a The Things Network mencionei pra vocês essa é a única tecnologia que não é exatamente open source, né? Na verdade, é um servidor de rede na nuvem, né? Você pode acessar se vocês quiserem vocês podem procurar no Google, né? Acabei não colocando o endereço aqui mas vocês entram lá criam uma conta e vocês podem lá registrar um gateway e passar ele tem o conceito de gateway de aplicação e dentro da aplicação vocês podem cadastrar um sensor pronto, né? Basta ter uma conexão com a internet e você já tá enviando dados do seu gateway direto lá pra nuvem tá? Então, é aberto nesse sentido, né? Cada um pode ir lá criar uma conta e utilizar mas ele não persiste os dados, né? Então, os dados que são enviados pra lá se não forem consumidos eles acabam se perdendo, né? E aí, dentro desse contexto também de servidor de rede nós temos o Chirp Stack Então, a ideia do Chirp Stack é similar, né? Ele atua aí como pode atuar também como servidor de rede tem um componente melhor dizendo de um servidor de rede apesar dele ser uma plataforma né? Então, tem diversas características aí interessantes e o Chirp Stack ele utiliza aí o protocolo MQTT né? Justamente pra poder gerenciar né? Como os dados são recebidos aí né? E compartilhado pelos pelos demais componentes da nossa infraestrutura de rede né? Então, permite que a gente gerencie dispositivos né? Os pacotes que são recebidos dá suporte né? Ao uso do MQTT segurança e privacidade né? Então, ele implementa aí alguns níveis de criptografia e permite né? Que a gente realize alguns diagnósticos da nossa rede então, aqui só uma visão mais ampla aí da nossa arquitetura do Chirp Stack né? Essas caixinhas aqui fora né? De LoRa Gateway ali são os modos que a gente pode estabelecer aí em termos de comunicação entre o Gateway e o servidor de rede né? E ali dentro do servidor de rede de rede esses pacotes são recebidos né? Pode ser direto via MQTT né? A gente configura isso no Gateway que é aquela caixinha ali do lado pode ser uma uma basic station né? O nosso Gateway aí nesse caso a gente tem um bridge ali do Chirp Stack pode ser também via um forwarder né? Um repassador aí de pacotes via protocolo DP também é recebido ali pelo pelo bridge né? E o interessante tanto da TTN quanto do Chirp Stack né? Mas o Chirp Stack tem uma uma lista maior né? De possibilidades de compartilhamento né? de integração então eu posso integrar lá via protocolo HTTP ou seja acessar esses dados né? Via requisição HTTP via a nossa arquitetura lá publisher subscriber né? Do MQTT via API né? Então eu tenho diversas formas aí de compartilhar esses dados que são recebidos tá? Então isso é só uma visão geral né? Da infraestrutura e lá no nosso laboratório nós trabalhamos né? com essa infraestrutura já temos aí algum nível de implementação né? Então os professores aí fazem parte do nosso laboratório que eu sou Luiz Matar né? Professor Riso né? Que é o nosso host aqui hoje no BSDD é eu né? Também estou lá no laboratório de sistemas digitais e temos a participação de vários alunos né? Então tem alunos que estão desenvolvendo TCC como o Guilherme que está aqui hoje né? Fazendo um trabalho muito interessante aí utilizando o Loroan vai falar um pouquinho temos também bolsistas FAPERG trabalhando e alguns voluntários né? Então sempre importante aí a participação dos alunos né? Dentro do laboratório e aqui só uma visão geral da infraestrutura né? Que nós montamos lá com esforço dos professores né? Dos alunos dentro do nosso laboratório nós temos atualmente um sensor draguino né? Que é aquele LHT65N que faz a medição de temperatura e umidade né? Então ele é um sensor Lora mesmo né? Certificado pela Lora Alliance né? Então ele tem lá o seu código seus diversos códigos que precisam ser cadastrados no Gateway né? Que também no nosso caso aí é da fabricante Draguino né? Mas é um LPS8 Esse é um Gateway Indoor né? Então ele é pra ficar né? Dentro aí de do prédio né? Dentro de uma sala não é um um Gator externo é um Gator externo tem um alcance maior né? Mas esse já tem um alcance interessante o Guilherme vai falar um pouquinho sobre isso e aí desse o nosso Gator ele tá pré-configurado pra trabalhar com a TTM né? Então que é aquela setinha tracejada ali em cima e usa a internet pra mandar os dados coletados aí pelo sensor pra pela internet né? Pra TTM a gente já já fez essa configuração funcionou por um tempo mas atualmente ele tá conectado via LAN né? Rede local com o nosso servidor de rede local né? Que roda Fedora e tem lá dentro instalado o Sharp Stack né? E esse Sharp Stack ele tá dentro de um container Docker né? então a gente tá tentando compartimentalizar né? Todas essas esses serviços que rodam ali no nosso servidor utilizando o Dock né? E ali na nossa pontinha né? São os servidores de aplicação que aí é onde a gente precisa da contribuição dos alunos né? Então nós temos essa infraestrutura montada certo? Claro que não é algo profissional né? Diria que é básico mas que proporciona aí o desenvolvimento de protótipos bem interessantes né? Então quem se interessar né? Estamos aí à disposição né? Procure aí um dos professores do laboratório e vai ser um prazer recebê-los lá né? Pra desenvolver trabalhos aí dentro dessa infraestrutura tá? Bom pessoal agradeço aí a paciência de vocês né? Espero que tenha dado pra né? Proporcionar aí pelo menos uma visão geral de como é que funciona e de como a gente está utilizando esse tipo de infraestrutura tá? e agora eu passo a palavra aí pro Guilherme né? Pra ele falar um pouquinho sobre o trabalho dele baseado aí nesse tipo de infraestrutura então Guilherme fica à vontade aí com o impacto Obrigado Kinder Boa tarde pessoal meu nome é Guilherme Paz eu sou docente do curso de sistemas de informação na Rural como o Kinder disse eu faço parte do laboratório de sistemas digitais né? Estou recebendo orientação do Kinder e do Maltar do Kinder no meu projeto final vou explicar um pouco contextualizar um pouco o que a gente está desenvolvendo lá e mostrar alguns resultados bem preliminares assim pra que vocês possam ter uma noção do que a gente pode fazer né? Com o Lora One e essas tecnologias open source que meio que circundam ali né? Que a gente pode usar em conjunto Bom como o Kinder tinha falado né? A gente tem essa infraestrutura do laboratório a gente atualmente tem usado o Shift Stack como servidor de rede Lora One e eu particularmente estou trabalhando com uma integração com o InfluxDB e eu vou contextualizar o que é o Influx né? Bom o InfluxDB é um banco de dados de séries temporais ele tem uma versão open source e ele tem uma versão cloud que é licenciado e fechado nós estamos usando a versão open source que também roda na nossa infraestrutura usando Docker e o que que é um banco de dados de séries temporais falando de forma bem simplificada a gente pode dizer que é um banco de dados que ele é específico para analisar para trabalhar com dados que são indexados no tempo então os dados são ordenados por timestamp ele tem índice de timestamp então a ideia do dado é sempre tempo relacionado a outras medidas a campos e tags que é o linguajar que o Influx usa e falando um pouco de série temporal a gente tem essa ideia de dados que chegam ao decorrer do tempo e a gente vai trabalhar com eles analisar eles no decorrer do tempo é necessário falar também do conceito que basicamente existem dois tipos de série temporal que o Influx trabalha que são as séries regulares e as séries irregulares o que é uma série regular a série regular é aquela série que os dados chegam no intervalo de tempo certinho pré-definido então por exemplo eu posso ter um dispositivo LoraOne que eu quero sempre que ele sempre envia um dado de bateria por exemplo ou eu posso ter um dispositivo classe A que ele sempre vai enviar o dado com o intervalo de tempo definido então isso é uma série regular então eu tenho por exemplo um dado que chega a cada 10 segundos eu deveria com certeza se isso correr bem eu deveria ter um dado a cada 10 segundos e existem séries irregulares as séries irregulares são aquelas que a gente não sabe quando os dados vão chegar nem quantos dados vão chegar e isso está intimamente ligado ao conceito de métricas e eventos então quando a gente trabalha com séries regulares a gente está falando de métricas a gente está analisando métricas e quando a gente trabalha com séries irregulares a gente está trabalhando com eventos dentro do Influx são dados que vão chegar podem chegar muitos dados de uma vez com alta frequência podem chegar com uma frequência menor e eu não sei exatamente quando eles chegam e aí um ponto interessante também é falar que quando você vai analisar uma série irregular geralmente você tenta trabalhar ela de forma regular então geralmente você vai olhar para ela você vai especificar um período uma janela de agregação de tempo que você quer trabalhar com ela de forma fixa então isso é para contextualizar um pouco como o Influx trabalha e aí nessa questão de analisar as séries temporais a gente cai nessa linguagem Influx que é uma linguagem de scripting que é do Influx e aí pela documentação ela joga essas três palavras que é consultar analisar e agir sobre os dados então é uma linguagem bem simples assim de se aprender até uma vez que você pega o conceito de que você está trabalhando com dados que chegam no tempo e você pega a lógica de como você vai fazer as consultas nele e ela é bem parecida com o JavaScript para quem tiver curiosidade ela foi um pouco inspirada em JavaScript e ela funciona num formato de pipeline então o que acontece basicamente é a gente tem um stream de dados chegando o Influx trabalha no formato de stream de tabelas a tabela é uma forma que eu vou escolher agrupar esse dado por uma chave e conforme os dados vão chegando as linhas dessa tabela eu posso analisar e eu posso modificar os dados conforme eles estão passando e como ele é um pipeline cada operação que eu faço a saída dela vai servir como entrada da próxima operação então vamos supor que eu tenha um dado que chegue com um sensor de temperatura e aí eu tenho algum tipo de limitador ali que a temperatura não pode chegar até um valor x e se chegar eu vou agir de alguma forma então como que a gente faria por alto uma query flux nisso primeiro eu preciso definir que período de tempo eu estou consultando isso pode ser tanto em tempo real conforme os dados estão chegando então eu vou definir um começo e um fim desse período depois eu vou definir o que eu quero analisar daquele dado e depois eu vou definir como agir ele e aí eu posso escrever isso em outra base de dados de série temporal por exemplo eu quero fazer um down sample da minha amostra eu quero diminuir a amostra eu tenho dados de temperatura que chegam a cada segundo mas isso é muita coisa para analisar eu não me interesso por isso eu posso processar eles para eles serem agregados a cada uma hora por exemplo uma média e jogar isso em uma outra série temporal é uma possibilidade que a gente tem e por que usar o influx em conjunto com o lota1 eu coloquei dois motivos tem mais é aberta discussão mas acho que esses são os dois mais interessantes ele tem uma integração nativa com o shift stack então é tão simples quanto clicar em integrações colocar as chaves de acesso e ele já vai receber os dados no shift stack e escrever no flux claro que aí ele tem em todo um formato que ele vai escrever quais séries ele vai escrever e casos de uso de internet das coisas e lota1 geram dados que são muito interessantes de você analisar como séries temporais por que? porque geralmente quando você está trabalhando ou com eventos você tem um sensor que vai identificar se uma porta abriu essa porta ela pode abrir tanto 10 vezes no minuto quanto uma vez a cada mês então você está trabalhando tanto com eventos quanto você está trabalhando com séries regulares então por exemplo se a gente pegar esses sensores BME280 que é um sensor de umidade de temperatura e o próprio Dragino que o Kinder sentou que é um sensor de se eu não me engano também umidade de temperatura você pode enviar os dados com valor fixo por exemplo de minuto a minuto e isso vai gerar uma série temporal e aí o influx é muito bom junto com o flux para você trabalhar com isso ele tem várias funções de agregação de estatística que eu posso colocar média mediana moda covariância eu posso criar minhas próprias funções então é muito legal você trabalhar com ele em dados de sensores ele é bem apropriado tem outros casos de uso também acho que um caso de uso que é bem fácil de pensar é dados financeiros por exemplo você quer visualizar a cotação de uma ação isso naturalmente gera uma série temporal então basicamente tem essa parte de contextualização do influx porque a gente está usando e aí um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo ainda e a gente está analisando os pacotes de uma rede LoRaWAN então qual é o contexto a gente quer analisar os pacotes os parâmetros que indicam qualidade de sinal de uma rede LoRaWAN em diferentes pontos da rural os equipamentos que nós estamos usando o gateway dragino LPS8 ele fica no papo de sistema de informação ele está conectado a uma antena LoRa LoRaWAN de 915 MHz que é a frequência que a gente trabalha aqui no Brasil de 12 dBi e ela está presa essa figura tanto aqui da esquerda quanto do meio bem aqui no pontinho direito tem ela aqui ela está presa nesse tubo de aço para a gente poder basicamente para a gente deixar ela móvel a gente não quer deixar ela fixa no ponto do prédio para poder usar em outros lugares é mais para ela ter mobilidade para a gente ter flexibilidade para trabalhar nós temos como nó nesse caso nós não temos sensores sensores com específicos nós temos duas placas ESP32 da Realtec com suporte a LoRa para quem já trabalha o que a gente precisará para a gente Guilherme, você me ouve? Aqui o seu áudio ficou mutado, eu acho. Não sei se acabou a bateria do seu microfone, o que que houve? Bom, agora acho que voltou. Agora você tá botado no... Voltou? Alô, alô? Voltou, voltou. Beleza. Qual parte vocês ficaram escutar? Faz uns 30 segundos, né? Eu vou voltar a respeitar o nó, então. Então a gente tem esse nó, que são os ESP32 NOR, né? Trabalhando como classe C, então eles estão ligados no Powerbank, a gente não tá preocupado em economizar energia nesse caso. Eles enviam pacotes do tipo confirmado, que é com a AKI, então como funciona? O nó vai enviar um pacote, o Gateway vai receber e vai enviar uma confirmação pro nó. Esses pacotes são enviados a cada 4 segundos, e as medidas a gente tá fazendo durante 30 minutos. Com até 8 tentativas de envio. O que é isso? Caso o nó não receba a confirmação, não receba o AKI, ele vai reenviar esse pacote até 8 vezes. Se 8 vezes ele não conseguiu, esse pacote foi perdido, basicamente, né? Ele não conseguiu enviar. Toda essa lógica de AKI, de reenvio, ele é gerenciado pelo protocolo LoraOne. Então aqui nas imagens, como eu tinha falado, na esquerda a gente tem o tubo de aço com antena, uma foto mais próxima, ela fica bem aqui na ponta. Aqui na foto do meio a gente tem o prédio de sistema de informação com a antena aqui na direita, com a antena bem aqui na direita. E na imagem da direita a gente tem o nó. Legal falar as alturas também, né? A antena tá mais ou menos a 6 metros de altura. Esse suporte que a gente criou pro nó é por volta de 3 metros de altura, né? Que ele atinge. Há algumas medidas preliminares que a gente fez, né? Pra analisar. Basicamente aqui no mapa, são duas medidas. No mapa, em azul, o marcador azul, é o PAP-SI, ou seja, é onde tá o gateway com a antena. Ele tá numa elevação de 21 metros, em relativa ao nível do mar. Aqui, seguindo essa linha amarela, pro marcador vermelho, é o prédio do departamento de geossciências, que tá uma elevação de 24 metros, no nível do mar, e tá uma distância de 910 metros do prédio do sistema de informação, ou seja, do gateway. Do outro lado, né, seguindo a linha azul, pro marcador verde, a gente tem o quiosco do reitor, né, que é um ponto na rural, que tá uma elevação de 37 metros, e tá uma distância de 1 quilômetro e 200 metros. É interessante contextualizar também que quando a gente olha do PAP pro departamento de geossciências, apesar de ele ser um... Se a gente arredondar, assim, uns 300 metros mais próximo do que o... O quiosco do reitor, ele não tem quase nada que possa atrapalhar a medida, né? Ele é basicamente um descampado. Tem algumas árvores aqui, mas a elevação é quase a mesma, e o espaço é bem aberto. Quando a gente olha pro quiosco do reitor, eu vou mostrar as fotos depois, pra vocês poderem ver melhor. Basicamente, toda a infraestrutura da rural fica pra esse lado, né? Então, a gente tem prédios, a gente tem uma quantidade muito grande de árvores aqui, porque aqui é o Jardim Botânico. Essa área do quiosco do reitor também, ela é bem elevada, então ela tá mais alta do que o nosso gateway, né? E é uma área bem mais de árvores mesmo, né? Então, não é uma área aberta. E aí, só pra mostrar alguns resultados preliminares, isso no Influx, o Influx também permite você montar dashboard simples, né? A foto antes, né? Então, isso aqui é a foto no quiosco do reitor. Isso é a antena, né? Onde ela ficou, tá aqui. Pode ver que é um espaço bem mais com árvores, né? Essas árvores aqui na foto não são nem tão grandes quanto as outras que estão em volta. São bem maiores do que essa. E aqui também, né? A antena aqui é à direita. E aí, resultados com o quiosco do reitor no que diz a respeito dos números de pacotes recebidos e RSCI, né? Basicamente, a gente tá indicando a qualidade do sinal. RSCI de maneira simples. Quanto menor, pior. Quanto maior, melhor. Mas, geralmente, você trabalha com valores negativos. Então, vai ser sempre negativo. Aqui na esquerda, a gente tem o RSCI médio, que ficou em menos 125. Na linha de cima. No meio, o máximo, né? Ou seja, o melhor que ele conseguiu foi em menos 115. O mínimo, que seria o pior, que foi em menos 137. Isso é bem interessante, né? Porque mostra como o R1 é uma tecnologia que consegue trabalhar com sensibilidades bem complicadas, né? Vamos dizer assim. A gente tem a mediana, menos 126. E a moda, menos 128. E ele só recebeu 80 pacotes. Se você fosse calcular aproximadamente o caso ideal, né? Se você pegar um pacote a cada 4 segundos por 30 minutos, vai demorar basicamente... Seriam basicamente 450 pacotes que ele deveria receber. Por aí. Então, 80 pacotes é muito pouco. Vou passar para a segunda medida, né? Que é do departamento... Quer dizer, falta esse gráfico aqui antes, desculpa. Também fiz um gráfico rápido, só para mostrar que o Influx tem essas habilidades de plotar gráficos, né? Aqui é a distribuição de quantidade de pacotes que chegaram para cada frequência. Porque quando você trabalha com o R1, você está trabalhando numa faixa de frequência. E essa faixa de frequência tem uma subbanda, né? Então, essa subbanda basicamente indica em quais frequências ele vai escutar os pacotes. Que são todas essas daqui que tem pacote. Ficou um pouco... Não sei se vocês conseguem ver direito, né? Mas aqui o máximo que uma conseguiu receber foi 14, né? Que foi essa de 917 megahertz. Para a segunda medida, é a do departamento de geossciências. Aí, voltando aqui ao slide anterior, né? É bem mais... Tem bem menos infraestrutura, né? Bem menos árvores que podem atrapalhar a medida. E também é mais próximo, né? E a elevação é quase a mesma. Então, aqui no departamento de geossciências, a gente tem a foto da antena aqui, né? Do nó. E dá para ver que é um ambiente bem mais aberto, né? Pela foto. Aqui, as mesmas... As mesmas métricas, né? Então, o RCC médio foi menos 95, comparado a menos 125, se eu não me engano, da outra medida, o que é bem melhor, se você considerar. O máximo, né? Ou seja, o melhor que ele conseguiu foi menos 83. O pior foi menos 106. Na outra, tinha sido menos 137. Então, é uma diferença considerável. A mediana foi menos 95 e a moda foi menos 95. Ele recebeu 446 pacotes. Então, se a gente considerar 450 pacotes, ele quase não teve perda. Ele recebeu, basicamente, todos os pacotes. Então, assim, basicamente é isso. São resultados preliminares. É mais para mostrar como a gente está fazendo o trabalho, né? As funcionalidades que o Influx tem. E para despertar um pouco a curiosidade também com o que a gente desenvolve no laboratório, né? A gente vai fazer mais medidas. Medidas com melhores. Metodologias melhores, né? E também, no final, a gente planeja integrar isso num aplicativo de celular e não mostrar no Influx, né? Para que a gente possa consultar pelo celular, né? E também parametrizar as placas. Acho que é isso. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, se alguém tiver, pode mandar. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Eu achei... Bom, eu não posso falar muito porque eu presenciei quase todas essas medidas aí e vi, né? Então, eu conheço o trabalho. Mas uma coisa importante nesse trabalho é o que a universidade pode oferecer para vários tipos de produção, né? desde uma produção agrária, você quer verificar no solo a quantidade de água, a quantidade de nutrientes. Você vê isso, né? A umidade do ar para ver se você vai precisar regar, usar água. Então, você pode economizar água, pode economizar outros recursos usando esse tipo de censureamento remoto, né? E é um trabalho muito bacana. Eu não posso falar muito porque o Eduardo e o Guilherme é que trabalharam mais nessa área, mas isso é um trabalho muito bom. É, mas é isso, Ornis. Eu acho que o principal aí que o trabalho que o Guilherme está fazendo aí sobre a orientação do altar demonstra é que aquela questão que a gente estava falando sobre custo, né? Imagina qual é o custo para você proporcionar acesso Wi-Fi dentro do campus da universidade toda, em termos de repetidores, de roteadores que você vai precisar. E, basicamente, com uma antena de 12 dBi você tem um alcance ali de quase... Uma antena que é barata relativamente, né? Se eu não me engano, o Guilherme pode me corrigir, mas acho que foi 100 reais, 200 reais, né? Que a gente comprou lá. Foi por volta de 250. Os nós também são por volta de 100, 100 e pouco cada um. É um custo bem baixo, assim, se for para pensar, né? Então, uma antena simples, fiz um roteador que é basicamente indoor, né? O Gateway, que é basicamente indoor, que custou por volta de 900 reais, né? Um custo baixo também, se você for pensar em termos de roteadores Wi-Fi profissional, né? E a gente já tem aí um alcance bem interessante, né? Então, o custo para você ter aí uma rede Lora dentro da universidade seria uma fração do que qualquer outra tecnologia. lógico que a limitação, né? De taxa de transferência é muito grande, né? Mas para aplicações como você mencionou, né? Controles mais específicos, censureamento. Então, é um custo muito baixo realmente, né? Para fazer essa coleta de dados. Acho que dois pontos interessantes também, né? Nesse trabalho a gente está usando as coisas estão móveis, né? As antenas, os nós. mas porque a gente quer analisar em diversos pontos com poucos equipamentos, né? Mas se a gente fosse montar uma rede na universidade para dar suporte a algum outro tipo de projeto, alguma medida que alguém queira fazer na universidade, isso poderia ficar fixo, né? E o legal é que quanto mais alta a antena ficar, melhor para o sinal. Então, eu moro no décimo andar aqui, né? Então, quando a antena chegou eu fiz um teste bem rápido para ir em casa, assim, nada medido, mas eu consegui ter sinal com três quilômetros. Eu peguei o carro, fui com o nó dentro do carro e a antena aqui na minha janela, né? Isso com unha divisada. Então, você podendo montar uma estrutura, né? Que a gente consiga colocar essa antena mais alta, colocando sensores posicionados no local de universidade, você consegue fazer trabalhos bem interessantes, né? É fantástico. É a tecnologia ajudando a gente a melhorar a qualidade de monitoramento e fazer a famosa TI verde, né? Que é onde você tem menos gasto de energia, menos pegada de carbono para você gerar um recurso interessante no final. E os pequenos agricultores, né? Não é um custo tão alto para que eles possam investir em uma qualidade melhor das suas lavouras, né? E recursos animais, né? Então, eu acho que é um projeto muito legal, muito bacana. Eu sei que é um projeto muito específico, assim, né? De IoT e redes, né? E as pessoas que estão assistindo a gente, nós somos 17 agora, no momento. Fora os outros que entraram e já saíram. Pode ser que fiquem um pouco assustados, mas a universidade é isso. A gente produz com tecnologia nova, né? Que está saindo e produz coisas novas. E passar isso para vocês, para quem está assistindo a gente, é o que importa. Que as pessoas vejam o que a gente faz na universidade. E as pessoas acham que o professor só dá aula, né? E não é só isso que a gente faz. A gente faz pesquisa, faz produto, faz várias outras coisas que desenvolve a tecnologia e a ciência. Bom, se ninguém mais tiver pergunta, nenhuma colocação, eu vou fechar a sala para a gente passar para a última palestra. Não menos importante que a do professor Maldar, que vai mostrar alguns resultados que foram obtidos com outros alunos e outros trabalhos. tem gente que dando os parabéns para vocês dois. Agradeço a sua oportunidade e agradeço a todos por assistirem pelo interesse pela pesquisa. Também agradeço pelo tempo e pelo interesse também. Obrigado. Show de bola. Então, pessoal, vou fechar a sala aqui. Agradecer aos dois palestrantes pela presença, pela qualidade da palestra, muito boa, e passar para a nossa próxima palestra, que é com o professor Maldar. Então, estou desligando aqui a transmissão. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, pessoal.